Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção E energia solar Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurantes Solar Madeiras E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Cruzeiro vai a Juiz de Fora Vê se o Tupi E amplia Amplia vantagem Nas finais do Mineiro De futebol Vitória Clube de Montes Claros Vai disputar o Mineiro Saiu a tabela E você vai conferir Aqui no nosso Momento Esportivo Vamos bater um papo Com o técnico Maurério Miranda E você vai ficar sabendo Tudo sobre essa competição E mais Projetos de Judô É criado em Montes Claros Através de um milagre Está no nosso estúdio O professor de Judô Fabiano Nós vamos bater um papo com ele E você vai ficar sabendo Tudo sobre esse projeto Essas e outras notícias Agora No nosso Momento Esportivo Está no nosso estúdio O professor de Judô O Fabiano Carreira É o nosso convidado Ele conduz um projeto de Judô Aqui em Montes Claros Numa área social Aqui em Belo Horizonte Nós convidamos porque Segundo o professor Esse projeto foi criado Através de um milagre Você vai ficar sabendo agora Que milagre foi esse Professor Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Muito obrigado É um prazer estar aqui com você Compartilhando essa experiência Essa dádia de Deus Que aconteceu na minha vida E estou à disposição Professor Projeto Eu falei aqui na abertura Projeto de Judô Criado através de um milagre Que milagre foi esse? Então, Rubão Eu sou de Belo Horizonte Cheguei em Montes Claros Em 2015 E O projeto foi criado Através de um milagre Verdadeiro milagre O meu filho Tinha um problema de saúde Grave no cérebro Através de uma pessoa Que eu estava fazendo Uma reunião aqui Em Montes Claros Uma pessoa que eu nunca tinha visto Na minha vida E tal Comentei com ele A situação do meu filho E ele me pediu uma oração Naquele momento E eu concedi Claro O direito dele Fazer uma oração Por mim Pelo meu filho E tal E naquele momento Que ele fez a oração Ele começou a chorar E dizer que Deus tinha tocado muito No coração dele E Quando ele falou Que meu filho ia ser curado Mas que eu precisava Ter uma missão Quero voltar E pedir um perdão Para minha ex-esposa Em Belo Horizonte Naquele momento Eu até fiquei muito surpreso Não conhece a pessoa Não conhece a pessoa Ou alguém mandou Exatamente Mas eu acabei Escutando A palavra dele E tudo A gente não tinha Nenhum motivo Não tinha nenhum devaneio Nenhum litígio Mas eu fui lá De coração aberto E pedir perdão Para ela Por todos os motivos Pedir perdão Pela nossa época De namoro Nossa época De casado Pedir perdão Até pelo ser pai Do filho dela E Com a minha surpresa Ela disse assim Eu não só te perdoo Como eu também Quero te pedir perdão Boa E isso para mim Foi uma surpresa Muito grande Porque depois de nove anos De separação A gente escutar isso Eu fui de coração Realmente aberto E Eu falei Com certeza Também está perdoado A gente não sabia O que era o motivo Que Era o motivo do perdão E naquele momento Meu filho precisava Passar por uma cirurgia Muito séria Muito grave Uma cirurgia de risco Que aconteceu Em Ribeirão Preto São Paulo Tiveram que Abrir o cérebro E fazer a cirurgia O que tinha o seu filho Realmente Era uma má formação cerebral No lado esquerdo Onde ele tinha Em torno de 25 convulsões Por dia Ele teve Quase que V a óbito mesmo Por causa dessas convulsões E ele tinha 100% de sequela 100% de sequela A medicina falou Olha A gente não sabe Se a sequela é irreversível Ou se é reversível A gente sabe Que depois dessa cirurgia Ele fica em torno Dos 15 dias No hospital Fazendo fisioterapia Para voltar Ao lado direito do corpo Porque ele vai voltar Paralisado Com o lado direito do corpo E na nossa surpresa Logo depois da cirurgia Ele foi para o CTI E tal E do CTI Os médicos Fizem um teste Com ele De movimentos De coordenação motora Algumas perguntas Perguntas para exercitar Para exercitar a memória E tal E ele não tinha sequela Nenhuma Nenhuma Ele saiu do CTI E teve alta E saiu do hospital Andando e falando E falando normalmente E eu sou eternamente Grato a Deus Por causa disso Eu tenho um pouco Mais de 40 anos E tive o prazer Hoje ele está Hoje ele está 100% Pratique esporte Vida normal Você falou que em off E vários clubes Fizeram campanha Para ele Atlético Mineiro Sim Foi uma história Muito bacana Porque a gente Não tinha condições Financeiras Para abrancar Essa cirurgia Que era Feita Só tinha 3 lugares No mundo Que fazia essa cirurgia Duas na Europa E uma em Ribeirão Preto São Paulo E a gente movimentou Através de rede social Uma campanha Ajude o PP E a gente teve muita A gente viu Que realmente O mundo É cheio de pessoas Boas também Pessoas que querem ajudar E eu sempre falo Que ajudar Realmente engrandece A gente recebeu Ajuda e doações Do Clube Atlético Mineiro Do próprio Cruzeiro Do Sada Cruzeiro A gente recebeu Ajuda Do time do Santos Futebol Clube Que realmente Eu não conheço Ninguém desses Desses clubes A gente teve Um show Realizado em Belo Horizonte Da banda Tia Anastácia Onde que a bilheteria Toda foi voltada Para o Pedro Meu filho E sim Então foi uma História muito bacana Muito bonita Como eu disse Eu sou eternamente grato A todas essas pessoas Que ajudaram E principalmente a Deus Por me proporcionar Esse momento tão feliz Quanto que ficou a cirurgia? Ficou quase Em meio milhão de reais Nossa Isso é muita coisa E que a gente Na verdade A gente conseguiu Uma campanha Não que Bancasse isso Mas que ajudou muito No curso de transporte Hospedagem A gente ficou lá muito tempo Mas que o plano de saúde Acabou cobrindo Como se fosse Um custo De tratamento particular Também sou muito grato A essa atitude Do presidente do plano de saúde E enfim Deu tudo certo Sabe assim Então foi por isso Que eu já tinha Um projeto de judô Como eu sou de Belo Horizonte Eu conduzo um projeto de judô Numa comunidade muito carente Lá em Belo Horizonte E eu acabei procurando Uma forma de agradecer a Deus Também criando esse projeto Aqui em Montes Claros Não foi fácil Porque Vários lugares que eu visitava As pessoas ficavam Meio na dúvida Assim e tal E enfim O orfanato Lar Perpétuo Socorro Que fica ali No Todos os Santos Através das irmãs lá Que faz toda a gestão Ali do orfanato Abriram as portas E a gente está lá Tem dois anos Com 40 alunos Esse ano agora Nós vamos participar Agora dos campeonatos mineiros São quatro etapas Do campeonato mineiro O campeonato brasileiro No final do ano Vai acontecer na cidade de Mariana E nós estamos lá Treinamento E até a procura De algum patrocínio Porque como é um projeto social Não há custos Para os atletas A gente está A procura de patrocínio Justamente para bancar Todo o A despesa do campeonato A filiação dos atletas Na liga mineira As viagens Enfim Quem quiser E tiver interesse De conhecer o projeto de perto É toda terça e quinta À noite Começa às sete Acaba às nove e meia Será um prazer recebê-los Fabiana Outra coisa Quando essa pessoa Te procurou A gente sabe Quem é essa pessoa Mas Não vamos citar o nome Porque nós não sabemos Como é que ele Você vai aceitar A gente está divulgando o nome Aqui Vamos até convidar depois Para vir aqui É um empresário de Montes Claros Não é isso? Sim Empresário de Montes Claros Na realidade eu tenho Uma outra atividade profissional E eu estava fazendo Uma reunião Com essa pessoa A respeito dessa atividade Onde depois que acabou Parado Eu naquele momento Eu até quase briguei com ele Fiquei assim É doido Como que você fala Um negócio desse E tal Está vidente É E eu falei com ele Naquele momento Eu falei com ele sim Ele falou Eu só vou seguir o seu caminho Justamente porque você não me conhece Porque se fosse uma pessoa Muito próxima da minha vida Minha mãe por exemplo Falei Fabiana Vai lá pedir perdão Para sua ex-esposa Falei Ah mãe Não vou pedir perdão não Não fiz nada com ela Mas eu sentia uma energia Muito positiva Naquele momento E graças a Deus Eu segui esse Esse conselho dele Esse toque que Jesus Deu no coração dele E deu tudo certo Está certo Nós estamos batendo papo Com o professor De judô Fabiano Carreira Criou o projeto Que Montes Claros Segundo ele Através de um milagre Que foi gerado No seu filho Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo Com ele Nós vamos saber dele Professor Te impressionou A favela te dá dinheiro Para ajudar no seu projeto Ele vai responder para a gente Depois do nosso intervalo Música Música Música